a meditação sobre o salmo 63 dos versos 1 ao 3 todo o meu ser anseia por ti se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo meu irmão e minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte companheiros diários de meditação de reflexão de devocional diário vamos pensar na palavra de Deus nesse salmo 63 onde Davi declara que de madrugada buscaria a Deus onde Davi revela o seu anseio o anseio da sua alma por Deus um contexto complicado onde Davi tinha sido traído por Absalão um homem bonito perfeito da ponta dos pés ao último fio de cabelo diz a palavra de Deus esse homem que converteu o coração de uma maneira maligna de todo o povo a si contra Davi e esse volume essa revolta essa rebelião esse grupo que se juntou a ele se tornou maior e tão volumoso a ponto de Davi encontrar na fuga para o deserto de Judá a única saída de preservar a si e aqueles que ainda estavam aliados a ele nesse contexto de secura numa terra distante deserta e cansado no lugar onde não havia água Davi declara que Deus era o Deus da vida dele e que na madrugada buscaria declarando que ele tinha sede não só de água física mas sede da presença de Deus dizendo que a carne dele desejava a Deus em uma terra seca sua carne desejava a Deus para que houvesse força renovada para que suas necessidades da sua alma do seu interior fossem supridas e para que ele visse a glória de Deus como ele já havia visto no santuário e Davi declara a Deus que a benignidade a bondade dele seria era melhor do que a vida e ele afirma que os lábios dele sempre louvariam ao Senhor meu irmão minha irmã esse anseio da alma de Davi manifestado demonstrado por Deus no meio de uma situação de fuga de deserto de opressão de revolta de inimigos se levantando contra ele revelam um pouco mais do porquê Davi era um homem segundo o coração de Deus que podendo guerrear ele opta por buscar a Deus na sua madrugada e com legítimo seria um rei guerrear com as suas armas contra os seus inimigos em contrapartida ele opta por buscar a presença de Deus por de madrugada buscar ao Senhor em contrapartida ao invés de proclamar sua revolta contra Bissalão no meio de um deserto a sua expulsão da sua própria terra ele declara que a alma dele tinha a sede de Deus ele relembra que Deus vinha sendo seu auxílio e a sombra das asas de Deus ele regozijaria que a alma dele seguiria a Deus de perto e que a direita de Deus o sustentaria ele descansa na certeza de que aqueles que procuravam destruir a alma dele iriam para as profundezas da terra cairiam a espada seriam ração para as raposas mas o rei falando de si mesmo Davi se regozijaria em Deus e qualquera que jurasse por esse Deus se gloriaria porque seriam tapadas as bocas dos que falavam mentira dos que arrebatavam de maneira maliciosa o coração do povo contra o rei Davi Davi tinha certeza e esperança de que todos os seus desertos todas as suas ansiedades todas as suas agruras todas as suas opressões ainda que numa terra longínqua distante, desértica seriam saciadas e supridas não pela vingança não pela ação do homem não pelos seus recursos até legítimos de defesa própria mas pelo anseio da presença de Deus que seria acessada pela busca na madrugada meu irmão e minha irmã de onde vem a tua força? qual o teu recurso e a tua iniciativa e a tua atitude diante da opressão da perseguição, da traição você tem a consciência de Davi de que a benignidade de Deus é melhor do que a vida e a certeza de que os lábios teus louvarão a Deus pelas vitórias que você não consegue ver ainda sobretudo no meio das grandes dificuldades dos desertos da tua vida para que você obtenha os mesmos resultados de Davi certamente você precisa praticar as mesmas orações que ele como por exemplo ansiar pela presença dele buscá-lo pelas madrugadas esperar na saída e na solução dele não reagir deixar Deus se vingar bem dizer a ele enquanto você viver ao nome dele levantar suas mãos confiar que a sua alma vai se fartar como de tutânio de gordura sua alma vai se fartar da presença dele como um corpo físico se fartaria desse tipo de alimento e que a sua alma sua boca ainda louvaria ele com alegres cânticos e que quando você se lembrasse dele na sua cama e meditasse nas palavras dele nas vigílias da noite naquilo que ele tem sido seu auxílio ao longo da sua vida então a sombra dessas promessas você se regozijaria e que a sua alma continuaria seguindo ele de perto e confiando na direita dele que te sustentaria relembrando que aqueles que procuram te destruir vão para as profundezas da terra e que você vai se regozijar em Deus porque ele vai tampar a boca daqueles que proferem mentiras contra você daqueles que espreitam a tua alma que armam laços contra você meu irmão e minha irmã diante das grandes situações de aperto e deserto qual é a tua atitude? fuga para a presença de Deus ou reações humanas cartinais talvez até legítimas que representem o seu direito a sua condição mas que não operam a justiça de Deus que diante dos desertos da vida dos lugares de secura de aridez você se dedique a buscar a Deus ainda mais você manifeste no seio da tua alma por Deus e não faça suas próprias justiças medite e se aprofunde no Salmo 63 extraia essas lições aprenda com Davi relembre que a benignidade de Deus é melhor do que a vida e declare que os seus lábios ainda o louvarão Deus te abençoe até o próximo Devocional Diário Tchau